Martinho Neto ou Cantor Sensação O que eu tenho é o meu amor Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de perdê-la, te amo, confesso Aonde estão seus olhos quando não estão em mim Aonde estão seus passos se não chegasse ao fim Eu voltaria aonde te deixei Não queria que chorasse, chorei Queria que me perdoasse e não me perdoe Eu queria ser um anjo E não passa apenas o sol Te daria uma estrela E o que eu tenho é o meu amor Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de perdê-la, te amo, confesso Aonde estão seus olhos quando não estão em mim Aonde estão seus passos se não chegasse ao fim Eu voltaria aonde te deixei Não queria que chorasse, chorei Queria que me perdoasse e não me perdoe Aonde são seus olhos se não me perdoe Aonde estão seus olhos quando não estão em mim Aonde estão seus passos se não chegasse ao fim Eu voltaria aonde te deixei Eu voltaria aonde te deixei Martinho Neto O cantor sensacional E a gente se pensa, a gente se deseja Se quer, se gosta, mas não se ama A gente combinou É sem amor, é só cama A gente se beija, quer, se deseja Se quer, se gosta, mas não se ama A gente combinou É sem amor, é só cama Fazemos de tudo que o amor permite E até passamos além do limite Sem ciúmes, sem cama, sem crises Esse é o jeito que a gente se quer Essa é a maneira que a gente escolheu Essa é a forma que você é minha E que eu sou seu A gente se beija, quer, se deseja Se quer, se gosta, mas não se ama A gente combinou É sem amor, é sem amor, é só cama A gente se beija, quer, se deseja Se quer, se gosta, mas não se ama A gente combinou Sem amor, é só cama A gente se beija, quer, se deseja E quer, se gosta, quer, se gosta, quer, se gosta, mas não se ama A gente combinou É sem amor, é só cama E a gente se beija, quer, se deseja Se quer, se gosta, mas não se ama A gente combinou Sem amor, sem amor, é só cama Fazemos de tudo que o amor permite Até passamos além do limite Sem ciúmes, sem drama, sem crises Esse é o jeito que a gente se quer Essa é a maneira que a gente escolheu Essa é a forma que você é minha E que eu sou seu A gente se beija, a gente se deseja Se quer, se gosta, mas não se ama A gente combinou Sem amor, é só cama A gente se beija, a gente se deseja Se quer, se gosta, mas não se ama A gente combinou Sem amor, é só cama Martinho Neto O cantor sensação Vem amor Vem amor Vem o telefone, não dá Eu quero olhar Dentro dos seus olhos E me declarar Vem aqui Não dá pra viver sem você Desliga o telefone Vem depressa Preciso te ver Pelo telefone, não se beija Pelo telefone, não se abraça E ter que declarar Um amor assim É muito sem graça Esse amor já estava a explodir Desliga e vem Desliga e vem Coração passado nesse estilo Desliga e vem Desliga e vem Esse amor já estava a explodir Desliga e vem Desliga e vem Coração passado nesse estilo Desliga e vem Desliga e vem Desliga e vem Vem amor Vem amor Vem amor Vem o telefone, não dá Eu quero olhar Dentro dos seus olhos E me declarar Vem amor Vem amor Vem amor Vem o telefone, não dá Não dá Pelo telefone, não se abraça Evangelho Pelo telefone, não se abraça E ter que declarar Um amor assim É muito sem graça E ver Esse amor já estava a explodir Desliga e vem Desliga e vem Coração passado nesse estilo Desliga e vem Desliga e vem Desliga e vem Esse amor já estava a explodir Desliga e vem Vem, desliga e vem Coração cansado e desistido Desliga e vem, desliga e vem Vem amor, pelo telefone não dá Vem, desliga e vem, desliga e vem Você vive grudada, feito tatuagem desse cara Ele não te ama, não te merece, não te namora Eu aqui querendo que ele se dane e que vá embora Se você quiser, o meu coração vai ser seu agora Se você quiser, vou te dar amor 24 horas Derrama esse amor em mim Derrama, derrama Derrama esse amor em mim Eu vou te mostrar como é que se ama Derrama esse amor em mim Derrama, derrama, derrama esse amor em mim Eu vou te mostrar como é que se ama Você vive grudada, feito tatuagem desse cara Ele não te ama, não te merece, não te namora Eu aqui querendo que ele se dane e que vá embora Se você quiser, você vive grudada, feito tatuagem desse cara Se você quiser, o meu coração vai ser seu agora Se você quiser, vou te dar amor 24 horas Derrama esse amor em mim Derrama, derrama, derrama Derrama esse amor em mim Eu vou te mostrar como é que se ama Derrama esse amor em mim Derrama, derrama Derrama esse amor em mim Eu vou te mostrar como é que se ama Martinho Neto, o cantor sensação Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim Melhor cada um seguir o caminho Não podemos mais continuar assim O teu gesto meu de boca abri Você se irrita, diz que me odeia Me xinga, me olha só de cara feia Sinal que entre nós tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo se você não quer Vou dar agora o seu passo livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim Melhor cada um seguir o caminho Melhor cada um seguir o caminho Melhor cada um seguir o caminho Não podemos mais continuar assim Abrá o meu céu Alguém não existe o caminho Melhor cada umlessly o caminho Você se irrita, diz que me odeia Eu me xinga e me olha só de cara feia Sinal que entre nós tudo chega ao fim Você não é obrigada a viver comigo Se você não quer Vou dar agora o seu passeio Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Martinho Neto O cantor sensação Hoje eu sou obrigado Beber outra vez Porque assim de cara Limpa não vou aguentar Ver a mulher que eu amo Nos braços de outro Fazendo cariça Me deixando louco Vou beber de novo Pra desabafar E toda noite que ela Dorme com ele Vem mais um golpe profundo No meu coração Pra não correr de ciúmes Quando a gente ama A gente bebe A gente bebe chora e reclama Esse é o remédio Pra curar paixão Vou beber Vou beber É a solução Não vejo outro jeito De arrancar do meu peito A desilusão Esse amor Destruiu minha paz Estou apaixonado Estou amagurado Doido demais Hoje eu sou obrigado Beber outra vez Porque assim de cara Limpa não vou aguentar Ver a mulher que eu amo Nos braços de outro Fazendo cariça Me deixando louco Vou beber de novo Pra desabafar E toda noite que ela Dorme com ele Vem mais um golpe profundo O meu coração Pra não correr de ciúmes Quando a gente ama A gente bebe chora e reclama Esse é o remédio Pra curar paixão Vou beber É a solução Não vejo outro jeito De arrancar do meu peito A desilusão Esse amor Destruiu minha paz Estou apaixonado Estou amagurado Estou amagurado Doido demais Poder É a solução Poder É a solução É a solução É a solução É a solução Do cantor Eu moro aqui Você mora aí Estamos tão longe Será que vai dar certo? Dessa distância Dessa distância Foi tanta saudade Você estava lá Porque foi morar Longe da minha cidade Eu te amo Você me ama A distância não vai impedir E a minha grana Gastei em cartão Ligando toda a noite Pra te Luturo por amor São Paulo é longe Vou pegar um ônibus Pra te encontrar Estou indo pra aí A saudade já perdeu Até me fez chorar São Paulo é longe Vou pegar um ônibus Pra te encontrar Estou indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar Eu quero mandar um alô Especial para meu amigo Locutor Cheiroso Da Tapuio FM Sombraio Piauí E todos os locutores do Brasil Um abraço do cantor Martineto Eu moro aqui Você mora aí Estamos tão longe Será que vai dar certo 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 Dessa distância Dessa distância Da tanta saudade Você estava lá Porque foi morar Longe da minha cidade Eu te amo Você me ama Você me ama A distância Não vai impedir E a minha grana Gastei cartão Ligando toda noite Pra ti Foi tudo por amor São Paulo São Paulo São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Estou indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar Martinho Neto Ou cantor sensação Eu tô chegando de mansinho Dando amor, carinho e muita atenção Esse amor que eu preciso e o meu objetivo é conquistar seu coração Foi uma vez que eu te vejo Fico louco de desejo O coração dispara Enquanto as no dia eu só penso em você Você é minha cara Eu vou lutar por esse amor Eu vou, eu vou, eu vou Apaixonado eu estou Eu tô, eu tô, eu tô Eu vou lutar por esse amor Eu vou, eu vou, eu vou Apaixonado eu estou Eu tô, eu tô, eu tô Eu quero convidar meu amigo Juliá de Cheiro A fazer parte do meu primeiro CD Vamos lá Martinho Neto, simbora Eu tô chegando de mansinho Dando amor, carinho e muita atenção É desse amor que eu preciso e o meu objetivo é conquistar seu coração Toda vez que eu te vejo eu te fico louco e desejo o coração dispara Vinte e quatro horas por dia eu só penso em você Você é minha cara Eu vou lutar por esse amor Eu vou, eu vou, eu vou Apaixonado eu estou Eu tô, eu tô, eu tô Eu vou lutar por esse amor Eu tô, eu tô, eu tô Eu tô, eu tô, eu tô Eu vou lutar por esse amor Eu tô, eu tô, eu tô Eu tô, eu tô, eu tô Eu vou lutar por esse amor Eu vou, eu tô, eu tô, eu tô Eu vou lutar por esse amor Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Eu preciso dar um jeito de arrumar a minha vida Não sei mais o que fazer, tô num beijo sem saída É difícil resolver a minha situação Vivo preso em um alguém, pensando em outra paixão Vem casar meu celular, só que eu não posso atender Se a mulher tiver por perto, fica querendo saber Quem é que estava falando, se a pergunta ela faz Amar escondido é bom, mas custa caro demais Na rua eu encontrei outra, porque em casa acabou Eu me sinto um rapaz solteiro, quando na farra eu estou Se eu estiver errado, eu vou insistir Posso até quebrar na cara, mas eu não vou desistir Quando eu chego em casa, eu penso não vou aguentar A mulher diz o que quer, eu nada a poder falar E o coração tá sentindo qualquer hora a minha boca Diz que eu vivo com ela, mas só que eu gosto é de outra Eu não sei se estou certo ou errado em agir assim Eu só sei que esse amor, já tomou conta de mim Eu não sei se estou doente, ou estou impressionado Mas se isso for amor, eu estou é apaixonado Eu não sei se estou doente, ou estou impressionado Mas se isso for amor, eu estou é apaixonado Eu tenho o prazer em convidar meu grande amigo Nego Lamas Para fazer parte do meu primeiro CD O prazer é meu, Martínez Eu preciso dar um jeito de arrumar a minha vida Não sei mais o que fazer, tô num beco sem saída Tá difícil resolver, a minha situação Eu tô preso a um alguém, pensando em outra paixão Em casa o meu celular, toca eu não posso atender Se a mulher tiver por perto, fica querendo saber Quem é que estava falando, essa pergunta ela faz Amar escondido é bom, mas custa caro demais Na rua eu encontrei outra, porque em casa acabou Me sinto um rapaz solteiro, quando na vai eu estou Se eu estiver errado, não errei eu vou insistir Posso até quebrar a cara, mas eu não vou desistir Eu não sei se eu estou certo, porra nem agir assim Eu só sei que a mulher já tomou conta de mim Eu não sei se eu tô doente ou estou impressionado Mas se isso for amor, eu estou apaixonado Eu não sei se eu tô doente ou estou impressionado Mas se isso for amor, eu estou apaixonado Obrigado Martinho Neto, prazer e muito sucesso Martinho Neto, o cantor sensação Baladeiro, chavequeiro, cachaceiro, perigueteiro O WhatsApp, sempre congestionado Fim de semana, não fico parado Onde tiver balada eu vou Eu vou, eu vou, se não tiver eu vou atrás Com uma boa farra Gosto, é bom demais Chegou o fim de semana Chegou o fim de semana Se não tiver nós vai Raparigueiro, eu sou Eu já tentei lutar Mas aonde eu vou Vem mulher carena Raparigueiro, eu sou Tu sabes como é A carne é fraca Não aguento ver Mulher raparigueiro, eu sou Eu já tentei lutar Eu já tentei lutar Mas aonde eu vou Tem mulher carena Uma raparigueira, eu sou Tu sabes como é A carne é fraca Não aguento ver Mulher Contador achou Oito, um, vinte e um Meia, cinco, sete e dois Bora com o Marte Neto O cantor sensação Baladeiro, chavequeiro Chavequeiro, cachaceiro Perigueteiro WhatsApp, sempre congestionado Fim de semana Fim de semana Não fico parado Onde tiver balada Eu vou Eu vou, eu vou Se não tiver eu corro atrás Com uma boa farra Gosto É bom demais Chega o fim de semana Se não tiver nós Vai raparigueiro, eu sou Eu já tentei lutar Mas aonde eu vou Tem mulher carena Uma raparigueira, eu sou Tu sabes como é A carne é fraca Não aguento ver Mulher Raparigueira, eu sou Eu já tentei lutar Mas aonde eu vou Tem mulher carena Uma raparigueira, eu sou Tu sabes como é A carne é fraca Não aguento ver Mulher Tu gosta da sacanagem, né? Vamos nessa galera Martinho Neto O cantor sensacional Martinho Neto ao vivo Pode ser mais um ouvimento Com as novinhas vão dançar Porque quando elas começam Elas não querem mais parar Vai mexendo a pontinha Dançando pra levar pra cá Essa dança é muito boa Que agora eu vou antecipar Eu vou te convidar pra praticar No sobe e desce Novinha se prepara Tá chegando o mar de dez A subidinha sobe Sobe, sobe, sobe A descidinha desce, desce, desce A subidinha sobe, sobe, sobe A descidinha desce, desce, desce A descidinha desce, 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 desce A subidinha sobe, sobe, sobe A descidinha desce, desce, desce Tu gosta da sacanagem, né? Ha, 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 ha Martinho Neto O cantor sensacional Quando esse cara ficar com você Te fizer sofrer, procura por mim Se ele te humilhar e você chorar Se quiser voltar, procura por mim Quando esse cara ficar com você Te fizer sofrer, procura por mim Se ele te humilhar e você chorar Se quiser voltar, procura por mim Procura por mim, se arrepender Procura por mim, se quiser sofrer Procura por mim, que estou com você Procura por mim Procura por mim, se arrepender Procura por mim, se quiser sofrer Procura por mim, que estou com você Procura por mim Quando esse cara clica com você, que quiser sofrer, procura por mim Se ele te humilhar e você chorar, se quiser voltar, procura por mim Quando esse cara clica com você, que quiser sofrer, procura por mim Se ele te humilhar e você chorar, se quiser voltar, procura por mim Procura por mim, se arrepender, procura por mim, se quiser sofrer, procura por mim, que estou com você Procura por mim Procura por mim, se arrepender, procura por mim, se quiser sofrer, procura por mim, que estou com você Procura por mim Martinho Neto, o cantor sensação É assim na balada que as minas ficam Mas quando eu solto o som, começa a cantar As minas bebendo, começa a pirar E quando eu solto o som, começa a cantar As minas bebendo, começa a pirar E bebe uma, bebe duas, bebe três e fica louco Acendo até o chão, com o dedo na boca Bebe uma, bebe duas, bebe três e fica louco Acendo até o chão, com o dedo na boca Com a mão no joelho, todo empinadinho É assim na balada que as minas ficam Com a mão no joelho, todo empinadinho É assim na balada que as minas ficam Fica, 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 fica É assim na balada que as minas ficam Fica, 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 fica É assim na balada que as minas ficam Mas quando eu solto o som, começa a cantar As minas bebendo, começa a pirar Bebe uma, bebe duas, bebe duas, bebe três e fica louco Acendo até o chão, com o dedo na boca Bebe uma, bebe duas, bebe três e fica louco Acendo até o chão, com o dedo na boca Com a mão no joelho, todo empinadinho É assim na balada que as minas ficam Com a mão no joelho, todo empinadinho É assim na balada que as minas ficam É assim na balada que as minas ficam Martinho Neto Seus olhos que fascinam logo estremecer Os meus amigos falam que eu sou demais E é somente ela que me satisfaz Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Mas você só falou que você plantou Me deixa que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Tu sabe e não desiste, eu sou caba da peste E apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ah, é amor Ah, é amor É amor Ah, é amor Ai, 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 é amor Estava tão deslute quando ela apareceu Os meus olhos que fascinam logo estremecer Os meus amigos falam que eu sou demais E é somente ela que me satisfaz Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Mas é somente ela que me satisfaz E é somente ela que me satisfaz Por isso que eu sou um sonhador Me diz o que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim É amor É amor Ah, é amor É amor É amor É amor Ai, 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 amor É 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 amor